Se você está buscando consistência no mercado de opções, fica bem ligado nesse vídeo. Porque hoje eu vou te ensinar como você vai fazer para ganhar dinheiro com uma ação, mesmo que ela fique lateral, que ela suba ou ela caia. Então, nesses três cenários, você ganha dinheiro com essa estratégia que eu vou te ensinar agora. E essa estratégia é ideal para quem está começando no mercado de opções, porque você tem uma grande zona de lucro e você tem um prêmio muito maior do que venda coberta tradicional. Mesmo que você não entenda nada sobre gráfico ou não entenda nada sobre mercado de opções, usando essa estratégia, você tem grande chance de ganhar dinheiro. Me segue, então, até o final desse vídeo. Vambora! E olha só, essa estratégia que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo é uma estratégia que se eu estivesse começando agora no mercado de opções, eu aplicaria ela, beleza? Porque quem vai fazer venda coberta de call ou de put acaba não tendo a melhor eficiência de capital. Então, vamos falar sobre eficiência de capital e como você vai fazer para coletar muito mais crédito. E se você não me conhece ainda, eu sou o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos Traders Aish. Você tem um método validado, suporte individualizado e ela usa o Vio toda semana. O link está na descrição. Quando a gente começa qualquer atividade, tudo parece complexo. Igual eu recebo de vez em quando na caixa de perguntas lá no meu Instagram. Pô, não sei nem por onde começar, nas opções. Cara, qualquer atividade que vale a pena você se dedicar é assim. Vai começar a correr se você nunca correu. Você não sabe nem o tênis que você tem que usar, não sabe aonde você vai correr, você não sabe sobre temperatura, se vai suar ou o que você tem que se alimentar para você perder peso. É tudo novo, tudo que vale a pena é novo, é claro. Faz parte do desenvolvimento do Trader de Opções. E eu entendo que você dominando o básico, que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, tá bom? E você colocar isso em prática, vai te colocar num cenário que você vai se destacar de 99%, que fica ali só indo para o lado, indo para o outro, né? Igual aquele urso lá do pica-pau. Vai para o lado, vai para o outro, vai para o lado. Não, não. Seguir uma trilha aqui bem delineada para você chegar no seu objetivo. Em opções é a mesma coisa. Você vai estar armando suas estratégias iniciais. Vou te ensinar aqui o Strangle vendido, beleza? Como é que você faz para ter o dobro do prêmio numa venda coberta tradicional, com risco baixo, tá bom? Se você tiver a cobertura do ativo, então, mais baixo ainda. Ou fazendo o Iron Condor, que é uma diferenciação que eu vou te ensinar também. Fique tranquilo, não são estratégias complexas. São fáceis de você entender e encontrar as oportunidades. O importante é você, entendendo isso, colocar isso em prática. Não adianta aprender isso e nem jogar lá no seu home broker, mesmo que seja nessas contas simulação, nem que seja o paper money. Você tem que testar para ver a coisa funcionando, entendeu? Não adianta eu ficar aqui falando e você não colocar em prática. Então, isso aí é importantíssimo. Vai me seguindo, vai me acompanhando, vai anotando que a coisa vai rolar. E a verdade seja dita, eu sei que todo trader, está no DNA do trader, do investidor, escolheu um lado, né? E eu acho que essa ação vai subir. Ah, não, essa aqui eu acho que vai cair. Ninguém nunca pensou que a maioria das ações mais lenga-lenga ali, elas ficam laterais, cara. Isso aí é uma falta de visão, né? De todo trader, de todo investidor. Ninguém pensa, vai ficar lateral. Alguém sempre tem que ter uma opinião, né? Hoje em dia, então, esse negócio de direita e esquerda, economia e Estado, assim, a gente tem que pensar fora da caixa, pensar, porra, nas ações a gente não precisa levar essa linha de raciocínio, né? A gente tem que pensar, pô, a ação pode ficar lateral. Eu vou te ensinar aqui, eu vou detectar ações que estão laterais. E que a estratégia que eu vou te ensinar performa muito mais. Então, o guruzinho está falando para você, ah, arme o Strangle vendido em qualquer ação e está tudo certo. Não, não. Geralmente, ele está acumulado com corretora, quer que você fique operando igual um demônio ali. Não. Sejamos táticos, sejamos estratégicos, tá? Tudo vai fazer sentido para você. Então, os traders, eles superestimam os movimentos, tá bom? E isso faz as opções serem mais caras. E por isso que vale a pena você estar vendendo essas opções e coletando esses prêmios. O mercado de opções nada mais é do que um grande mercado de seguros, tá? Você pode comprar o seguro ou você pode vender o seguro. Você vendendo o seguro te coloca na posição de estar sempre coletando grana. Seguradora de melhores investimentos da Bolsa Brasileira, por exemplo. Você comprar numa seguradora. Então, ser a seguradora é interessante que te coloca um fluxo de capital positivo ali e deixa, geralmente, você numa situação mais confortável. E antes de mostrar essa ação para você, isso aqui não é recomendação de vender, de comprar, de fazer, de não fazer. Você faz o que você quiser com o seu capital. Eu estou ensinando para você o mercado de opções. Como você faz para aplicar essas estratégias e não tem como não trazer estudos de caso para que a coisa fixe na sua cabeça. Esse é meu estilo, tá? Você faz A, faz B. A questão é você olhar, por exemplo, Odontoprev, ODPV3. Olha como essa ação é lateral. Ou melhor, ela está lateral há alguns meses, beleza? Ela está bastante lateral. É uma ação ok, boa, lucrativa. Aí, análise fundamentalista, não estou trazendo aqui nesse vídeo. Mas olhando o gráfico, você não vê que ela está lateral, cara? Ela não sai do lugar? Então, é esse tipo de ação que você vai olhar nos últimos 3, 4 meses, a ação está lateral. Então, esse é o tipo de ação que vale a pena você armar um Strangle vendido. Melhor do que você encontrar um cenário de altíssimo IV Rank, que é bom, tá? Mas não adianta você ter altíssimo IV Rank que a ação está subindo pra caramba, caindo pra caramba, que não vai se dar bem com o Strangle vendido. O melhor do Strangle vendido é você pegar uma Odonto Prev, por exemplo, dessa aí. Ela pode mudar, você vai assistir esse vídeo por antes e depois, ou antes, não importa. O importante é você detectar ações que estejam mais propensas a continuarem laterais. Mas o que é esse Strangle vendido que o Felipe está falando? Bom, se você pegar, por exemplo, uma ação lateral, né? A 11,37, beleza? E você for vender uma call ali nos 12,50, alguma coisa nesse sentido. E você for estar vendendo uma put ali nos 10,50 aproximadamente, você tem uma zona de lucro enorme, tá? Então, isso te coloca numa posição de apostar na lateralidade dessa ação, tá? E você não precisa levar tanto essa call vendida acima quanto a put vendida abaixo, as duas estão fora do dinheiro, você não precisa levar essas opções pro vencimento. A put, ela é uma opção de venda, tá? Então, você vender uma put te dá uma obrigação de ter que comprar o Odonto Prev nesse preço. Mas ele está abaixo do valor de mercado, tá? Por um outro lado, a call é uma opção de compra. Você vendendo ela, você tem a obrigação de vender o Odonto Prev no valor de 12,32. Mas esse valor, opa, está acima do valor de mercado. Então, tem duas vantagens de você estar fazendo essa estratégia. Porque você está ou se desfazendo do ativo num preço bom. Nesse caso, é bom ter cobertura, ter o ativo é bom. Não é essencial, mas é bom que tenha, tá? Ou saiba a estratégia de manejo, mas você está fazendo uma troca justa. Você está recebendo uma remuneração por estar fazendo algo que provavelmente o mercado não vai fazer, entendeu? Então, você coleta esse prêmio conforme o tempo for passando, tá bom? Então, isso aí é um exemplo de Strangle Vendido, que é fácil de aplicar, dá certo inúmeras vezes. Todo aluno meu que começa a implementar o Strangle Vendido fica com receio. Ah, se a ação subir demais, eu vou cair demais. Mas a verdade é que você vai ganhar com tanta frequência que um cisne negro que pode acontecer vai compensar, entendeu? Então, você recebe para montar a sua estratégia, tá bom? Então, no dia seguinte já cai na sua conta e o ideal é que fique ali dentro do strike, da call vendida. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho na prática, no profit, fique tranquilo. E da put vendida também. Ficou ali dentro, na região de zona de lucro ali, que tem uns 60%, 70% disso acontecer, então você embolsa esse crédito todo. Então, se o ativo subir, você ganha, tá? Subir até o strike ali da call. Então, subir demais, não. Subir razoavelmente, né? Subir um pouco, subir, sei lá, 5%, você ganha. Se o ativo cair, você também ganha. Se cair pouco, cair razoável, ganha também. Se ficar onde está, lateral, muito próximo ali do preço, você também ganha e é o melhor cenário, que ela fica exatamente no valor que ela estava, né? Lateralzinha, mas dificilmente vai acontecer dela ficar exatamente ali, ela ficando mais pra cima, mais pra baixo. Esses três cenários, você ganha, tá bom? Então, é fundamental você escolher um ativo que já esteja lateral, que você tenha a grande chance daquilo acontecer. Agora, quais são esses ativos que estão laterais? Não vou deixar nada aqui, nenhuma ponta solta não, me acompanha que eu vou te mostrar agora. Então, ok, esse aqui é o caso da Odontoprev, ou DPV3. Olha como é que ela está lateral há bastante tempo. Ela está no mesmo preço lá de julho de 23, né? Então, mais de um ano aí, dois anos até, fevereiro de 23, outubro, ou seja, se você ver, ela está nesse preço há muito tempo, cara. A coisa de, sei lá, oito anos aproximadamente. Então, muito razoável ela ficar lateral por mais um tempinho. É uma boa empresa? Sim, é uma empresa que tem lucros crescentes, cada vez maiores. Mas o mais importante é você observar que ela anda bastante lateral. Então, um cenário bom pra você montar esse tipo de estratégia, tá bom? Agora, se a gente observar outros ativos aqui também, né? Que eu já sei de cabeça os que são mais laterais. Olha só, Taesa também. Ah, pode romper essa região dos 36 e tal, mas bate o olho, vê como é que ela está bem lateral no mesmo preço há dois anos. Muito razoável ela ficar no lenga-lenga, tá bom? O ideal é que você arme as estratégias aqui no meio, né? Eu vou tirar as zonas pra não ficar muito confuso. Mas quando ela esteja aproximadamente aqui, ó, aqui no meio da consolidação, tá bom? Esse é um tipo de ativos que você consegue ver que são bastante laterais, tá? É diferente, por exemplo, se você armar uma estratégia dessa na Azul. A Azul teve um que procor aí de recuperação judicial. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro, tá? Mas eu não faço isso com o meu dinheiro. Meter um Strangle vendido numa ação que está caindo pra caramba, subindo pra caramba, alta volatilidade histórica no papel, na ação, eu acho que é furada, tá bom? Não compensa. Geralmente dá ruim, tá bom? Não estou falando que vai dar ruim. Geralmente dá ruim. Então escolher ações mais laterais, né? Lojas Renner também está numa situação bem lateral, tem swing maiores, mas ela é mais lateral, bacana também. Ok, então? Parece uma ação melhor. Se você pegar também, localiza a Rente 3, né? Quando ela se aproxima aqui nessa região aqui, ó, dos 54, ela fica no meio dessa consolidação muito bom também. A Engie ultimamente estava boa, agora está subindo muito. Então a dica é olha as ações que tem liquidez e tem opções pra você negociar, tá? E aí você pega elas e vê qual que está lateral. Elas são potenciais candidatas pra você armar essa estratégia, tá? Como montar então o Strangle vendido, beleza? Primeira coisa, você vai pegar, imagino que você já tem aí um Profit Pro, alguma ferramenta que tenha um módulo de opções, tá? Vai colocar o ativo, vou exemplificar aqui em Taesa, por exemplo, tá bom? Você vai pegar um vencimento um pouquinho maior, por exemplo, 33 dias, tá bacana pra você armar um Strangle vendido, tá bom? E você vai vir, ó, primeiro começar na Put aqui, então, abaixo, eu vou estar escolhendo um valor abaixo, aqui aproximadamente, ó, num Delta 17, num Delta 14, alguma opção aqui nessa região, se eu for estar vendendo essa Put, se eu for estar vendendo essa Call aqui também, um Delta mais aproximado aí, mais similar, beleza? Então pra cada 100 Taesas eu tô coletando 33 reais, né? Claro que a gente tá falando de um capital menor, mas você tem uma boa rentabilidade com o Strangle vendido, né? Se você colocar pra 1.000 unidades, você tem, então, 330 de crédito. Ah, eu tô mais arrojado, já tenho um capital maior, dá pra você coletar 3.300, por exemplo, tá bom? Então é o tipo de estratégia que você tem grandes chances de estar realizando, né? Porque olha só, a sua chance de sucesso, ó, 71%, tá bom? Lógico que eu tô agora com o mercado fechado, né? Não tá sendo negociada agora as opções, mas quanto mais você estreitar, ó, olha só, se eu for colocar um Strike mais acima, um Strike mais abaixo e for tá mexendo, eu tenho um crédito maior, beleza? Mas eu diminuo, né? Tem esse trade-off, eu diminuo minha chance de sucesso. Se você olhar o gráfico, então, olha como é que eu ganho conforme a ação ficar lateral, tá? Se a ação, se Taesa ficar entre 37 e 41, deixa eu desenhar aqui, ó, 37, você vê que até some do gráfico ali, é bem pra cima, né? Ou ali embaixo, 34 e 64, 34 e 64, tá? Aqui aproximadamente. E ela tá agora nos 35. Se ela ficar dentro dessa região de lucro, tá? Eu embolso todo o prêmio que eu coletei, tá? Mas a gente tá falando de uma ação que é bem lenga-lenga, entendeu? Então você consegue ter uma maior certeza do que fazer isso numa ação mais arrojada. Agora, você quer ter uma segurança maior no Strangle vendido? O que você pode fazer é você comprar também um segurinho, tá bom? Você consegue comprar um segurinho e fazer um Iron Condor, ok? No Iron Condor, você tem uma segurança boa aí na sua estratégia, porque você compra um seguro. Você, ao invés de só vender uma call e vender uma put, você também compra a call e put mais barata pra você proteger a sua operação, ok? Então, por exemplo, você tem a estrutura do Iron Condor, que você tem uma grande chance, uma alta taxa de sucesso, tá? Pra você embolsar esse prêmio aqui, né? Que é o prêmio de R$1.300. Lógico que é uma estratégia que você pode colocar mais capital no Iron Condor. O importante é você apostar em ações que estejam laterais, tá bom? E você fazer isso dentro do seu gerenciamento de risco, que você saiba que você tem uma alta taxa de sucesso, um break-even bem grande, tá bom? Então, essas duas estratégias, o Strangle vendido e a sua variação, o Iron Condor, né? Que você consegue proteger de altas muito fortes ou quedas muito fortes. Pra quem não sabe ainda todo o manejo, são estratégias muito boas pra você montar e começar o mercado de opções. Uma dica extra que é muito importante, não falei de volatilidade implícita aqui no começo. Vai não ficar muito confuso pra você, só você entender que você vai estar vendendo uma call acima e vender uma put abaixo, tá? Isso aí já é o suficiente pra você começar a gerar renda com a passagem do tempo, tá bom? Que é fundamental pra você que é trader de opções. Então, dominado isso, você vai começar a ver, poxa, quando que a call fica mais cara e a put mais cara um prêmio maior? Te mostrei agora a Thaesa que a vola implícita dela tá muito baixa, ou seja, tá pagando um prêmio menor do que o normal, tá bom? Mas você encontrando ações que tem uma vola implícita maior, vão te dar um prêmio maior, vale mais a pena sim. Mas é aquela coisa, não pode pegar uma ação que tá mexendo muito também, que aí já é loucura. A azul, se você ver, a volatilidade implícita dela tá elevadíssima. Vale a pena cair de cabeça ali? A meu ver, é perigoso, tá? Prefiro receber um prêmio menor numa estratégia um pouco mais segura, tá bom? Do que fazer uma aposta muito agressiva só por conta da volatilidade implícita. Mas, ações que estão com alto IPRank custam pagar mais crédito na hora de você montar o seu Strangle ou o seu Iron Condor também. Porque em cenário de alto IPRank você tem então um risco retorno muito melhor, principalmente se você tá lidando com Iron Condor, e também você tem um Break Even muito maior, ou seja, você aumenta a sua região de lucro. Alta taxa de sucesso, ela aumenta ainda mais, mas é aquela coisa, a ação tem que ter lateral, isso é fundamental. Então, busque uma ação que esteja lateral, que tenha opções, implementar essa estratégia, ela é muito boa. Vai testando, é o que eu te falei, você tem que botar em prática isso que eu tô falando, você vai ver como a coisa vai engrenando ao longo do tempo, você vai batendo CDI, você vai rentabilizando o seu patrimônio, e se você quer aprender mais sobre como implementar essa estratégia, eu recomendo você dar uma olhada nessa playlist que tá aqui pra você já cair dentro e dominar outras técnicas que vão fazer você enriquecer ainda mais no mercado de opções, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, continue nesse aqui, um grande abraço.